A CIDADE NO BRASIL A Andorinha era um cavalo, ele veio de encomenda Era bonito e bem feito, no corpo não tinha emenda Foi um dos melhores cavalos que veio pra Nova Zenda A Andorinha era um cavalo, ligeiro igual Juriti Pra Corrita de Mourão e pra Porteira de Jiqui Foi um dos melhores cavalos que veio pra Alacatim A Andorinha era um cavalo, da cela de Zé Duarte Pra cima de Boi Valente, alcançava em toda parte Dentro do mato fechado, era o maior baluarte Andorinha era um cavalo, de beleza de esplauto Tinha o pescoço comprido e o tubete um tanto alto Bruta de quinze metros, ele tirava de um sal Bruta de quinze metros, ele tirava de um sal Quando Zé Duarte ia à corrida de Mourão Olhava pra Andorinha e ele prestava atenção Como dizia meu dono, eu estou à disposição Como dizia meu dono, eu estou à disposição Andorinha era um cavalo, era muito inteligente Quando ia campear de tudo estava ciente Ajoelhava e botava a mão direita na frente Ajoelhava e botava a mão direita na frente Dia treze de agosto, um vaqueiro lhe chamou Pra pegar um barbatão, Zé Duarte disse eu vou Lá Andorinha morreu e Zé Duarte escapou Lá Andorinha morreu e Zé Duarte escapou Correndo em cima da sala, deu-se uma triste novela Uma ponta de sabiá, entrou na sua goela Entrou com tanta força, chega a sair na costela Entrou com tanta força, chega a sair na costela Quando o cavalo morreu, foi triste a situação O Zé tirou as esporas, sela e perneira e jibão Fez um buraco, enterrou, com quatro metros no chão Fez um buraco, enterrou, com quatro metros no chão Depois que eu sepultou, seu cavalo de linha Ajoelhou-se na corra, fez uma ladainha E disse aqui a história do cavalo Andorinha E aqui termina a história do cavalo Andorinha Ajoelhou-se na corra, seu cavalo drag fake Ajoelhou-se na corra, meu pai Ajoelhou-se na corra, mojo Ajoelhou-se na corra, seu cavalo